Amores do sexto ano, vamos dar continuidade a nossa apostila hoje de língua portuguesa. Abram, por favor, na página 67. Na página 67, vamos falar no De Olho na Língua. Hoje, nosso tema é Substantivo, uma das dez classes gramaticais. No texto do Fidanop, o personagem Nyunga resolve mudar de nome, algo que marcaria aquele importante momento da sua vida. Os nomes são muito importantes, pois conferem às pessoas, por exemplo, uma identidade, uma particularidade. Sabemos que tudo tem um nome. Olha esse conjunto de aviões, esquadrilha, o vírus H1N1, pintor, alegria, garfo. Indo para a página 68. As palavras que nomeiam seres, coisas, pessoas, sentimentos, enfim, tudo que existe, pertencem à classe gramatical dos Substantivos. Na língua portuguesa, nós temos dez classes gramaticais, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, verbo, conjunção, interjeição, numeral e adverbo. Nós vamos estudar hoje os Substantivos. Eles são variáveis, ou seja, eles se flexionam em gênero, número e grau. O que seria o gênero? Seria o masculino e o feminino. O número seria o singular e o plural. E o grau, aumentativo e diminutivo, tá? No exemplo 1, nós temos assim, ó. Meu carro é vermelho. Veja o carrão do Luiz. Os Substantivos variam em grau, ou seja, apresenta-se no grau aumentativo, quando eu acrescento, aumento a situação. Ou no grau diminutivo, quando eu diminuo a palavra. Dá uma ideia de diminuição. No outro exemplo. Que menino esperto? Que meninos espertos? Um Substantivo no singular, menino. E o Substantivo no plural, meninos. As palavras dessa classe gramatical variam em número também, ou seja, apresenta-se tanto no singular quanto no plural, tá? No exemplo 3, nós temos... O garoto não veio. A garota não veio. Como você pode perceber, os Substantivos também variam em gênero, ou seja, apresentam-se no masculino ou no feminino. Garoto e garota. Observe que no exemplo anterior, as palavras garoto e garota referem-se a pessoas do sexo masculino e do feminino, respectivamente. Eu tive o garoto, o ozinho, dizendo que era o menino, né? O sexo masculino. E garotá, o azinho no final, indicando que seria feminino. As formas de masculino e feminino nem sempre determinam a diversidade do sexo, como você pode ver esse aqui, ó. O pó, a semana, o dia, a terra, o mar, o amor, a saudade, o telefone, a maçã. Então, existem palavras que não tem masculino e feminino, tá? Apenas o artigo colocado antes dela é que determina o gênero. O pó, não existe o pó e a pó, né? O pó é só masculino, tá? Então, pra determinar esse gênero, basta observar o artigo que acompanha os Substantivos. E existem palavras que acompanham os Substantivos, generalizando, né? Sendo só o masculino ou só no feminino, ou particularizando, que são os artigos, tá? Definidos ou indefinidos. Os definidos ou alas, as. Indefinidos, um, uma, uns, umas. Os Substantivos podem ter várias formas quanto ao gênero, tá? Masculino ou feminino. Os Substantivos biformes, como nesse exemplo primeiro aí, ó. O Deus, a Deusa. Os biformes são os Substantivos que possuem formas distintas para o feminino e para o masculino. Eu tenho o Deus no masculino e tenho a Deusa no feminino. Já o segundo exemplo é um Substantivo comum de dois gêneros. Por quê? Porque eles são aqueles que possuem uma só forma, para o masculino e para o feminino. Mas eles permitem a variação do gênero por meio do artigo colocado na frente dele. O artista, quando eu coloco o artigo definido O na frente da palavra, eu sei que é masculino. Masculino. E quando eu falo A artista, eu coloquei o artigo A na frente, eu sei que é feminino. Então, os Substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que, na mesma forma que eles possuem, ficam de uma única forma, para o masculino e para o feminino, e somente o artigo definido na frente dele é que me diz se ele é masculino ou feminino, tá? Substantivo comum de dois gêneros. Já os Substantivos sobrecomuns são aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros, ou seja, é usado uma única forma para ambos os gêneros, tanto para o masculino quanto para o feminino. A testemunha, a testemunha. Então, tanto faz, a testemunha com o A na frente pode ser homem ou mulher, pode ser masculino ou feminino. Quando eu falo nos Substantivos Epicenos, são aqueles que possuem a mesma forma para ambos os gêneros, distinguindo-nos pelo emprego das palavras macho e fêmea. Então, são aqueles Substantivos utilizados para os animais, tá? Jacaré macho, jacaré fêmea, tá? Diferente de o gato e a gata, tá? Que coloca, eles variam, né? Como já foi dito anteriormente. Quando tem o masculino e o feminino, recebe uma outra classificação. E quando tem apenas uma única forma para os dois gêneros, colocando macho e fêmea, aí são Substantivos Epicenos, ok? Eu gostaria que vocês respondessem as questões começando na página 69, tá? Página 70, questões 6, 7, na página 70, questão 8, 9, ou melhor, A questão 8 não precisa fazer, tá, gente? A questão 8 não façam, tá? 8 não. A única questão que vocês não vão fazer será a número 8, tá? A questão 9, da página 71. Aí vão ler esse textinho na página 72. E responder também a 73, tá bom, galerinha? Leiam as páginas 67, 68, 69. E respondam a 70, 71, 72, 73, até o número 11. Não façam somente a número 8. A página 71, ok? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aula com a correção e a nova proposta. Beijos!